Tudo é que me diga a missão, faz amor e paixão ao meu tempo. OneFootball cobre mais de 100 ligas e competições internacionais de futebol em detalhes incomparáveis. Encontre resultados e comentários ao vivo. OneFootball é a sua fonte número um para notícias, estatísticas e tendências de futebol. Baixe OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Hoje eu liguei para o Cuca, treinador de futebol, para falar com ele sobre o assunto que bombou ontem. O internauta Giovanni disse que a Mauri Estiva, irmão de Cuca, o teria ameaçado fisicamente e também falado mal do Flamengo, dizendo assim, o Flamengo é um time de bosta. E por que a Mauri teria ameaçado o Giovanni Cosenza, que inclusive printou as ameaças tudo? Porque o Giovanni, um torcedor do Flamengo, está fazendo uma campanha para o Flamengo não contratar Cuca, devido ainda àquele processo de 1987, quando o Cuca foi condenado pelo estupro de uma menor da Suíça, quando estava lá em uma excursão com o Grêmio. Pois bem, a Mauri se revoltou com os postes do Giovanni e o ameaçou. Eu liguei para o Cuca para falar sobre tudo isso. O Cuca disse que estava surpreso, porque não sabia de nada, que estava ligando para o irmão dele para saber alguma coisa, mas falou assim, ah, ele mora no meio do mato, lá a internet é ruim, mas eu vou ver isso daí. Depois que eu confirmar se ele escreveu isso mesmo e tudo, eu vou falar sobre o assunto. E aí a pergunta principal, eu disse para o Cuca, caso se confirme tudo isso, fica muito difícil você virar treinador do Flamengo agora, sendo que seu irmão ofendeu o Flamengo, dizendo que é um time de bosta e tudo mais. E o Cuca me disse o seguinte, olha, quando eu saí do Galo, não foi para ir para o Flamengo ou para clube nenhum. Eu saí do Galo para cuidar de assuntos familiares e para tratar do meu projeto. Aí eu perguntei, Cuca, qual é o seu projeto? E ele falou assim, olha rapaz, está chovendo muito aqui em casa, estou com medo de, que está entrando água, eu vou tratar desse assunto agora, e hoje é meu aniversário, e não sei o que lá, então, foi isso. Eu dei parabéns para ele, ele não explicou qual é o projeto, mas ele deixou claro que ele não tem interesse em treinar o Flamengo agora. MÚSICA MÚSICA MÚSICA